Faz um passinho Quando eu comecei esse canal eu não tinha grandes expectativas de virar tudo que ele virou até agora E uma das coisas que eu não tinha expectativas definitivamente Era ser esse para-raio de merchan maravilhosos que eu sou Porque as marcas que caem no meu colo como folhas de uma amendoeira num dia de outono São marcas como Eurico Eu sei o que você tá pensando, isso aqui é um All Star, não é nada Eurico Mas na Eurico você encontra um All Star tamanho 49 Porque a Eurico é uma loja de calçados para homens e mulheres que tem pés grandes Mas Jout Jout, quanto você calça? 36, 37 Mas isso não é motivo pra eu não falar para as mulheres que calçam 43 Existe uma loja no Brasil que elas podem comprar sapatos que de fato cabem nelas Elas que tem calça 43 no caso Mas peraí, qual a história dessa loja? Eu tenho que me organizar melhor Qual a história dessa loja? Essa loja foi fundada pelo Eurico Esse nome é Eurico, tá maravilhoso Eu amo essas histórias que são Por que que é Eurico? Porque o nome do cara era Eurico Eurico era um alemão que chegou aqui há muitos anos atrás E aí ele falou, pô, vou abrir uma loja E aí eu expôo que como ele era alemão e ele vendia para a galera mais alemã Era uma galera que tinha um pé muito grande E ele falou, pô, pedi aqui uns sapatos maioresinhos E aí a loja foi virando uma loja de sapatos que tem números maiores do que você encontra por aí Pelas lojas todas as outras E isso há 78 anos atrás, entendeu? Começou Eurico Eurico Visionário E aí a loja foi passando de pai pra filho E é tipo super familiar É uma coisa assim, tomozinho, sabe? E aí ela tá lá em São Paulo Aí você fala, mas eu tenho um pé grande E não moro em São Paulo Como é que eu vou fazer para comprar esse sapato aí Na loja Eurico E eu te falo Eurico vende também online Então, nada tema Eu vou botar o site em algum lugar certamente Talvez na descrição Talvez aqui assim, ó Você pensa assim Ah, o Judith vai falar de sapato Mas aí nunca é só sobre sapato Não é mesmo? Porque o mar das inseguranças humanas Desconhece limites Porque quando você pensa num Num rapaz com um pé grande Você pensa o quê? Imediatamente O que você pensa? O que você pensa quando você vê um sapato desse tamanho? Imediatamente Com a primeira imagem que vem na sua cabeça Mas aí quando você pensa numa mocinha Que usa esse sapato aqui Você pensa imediatamente em quem? Nas irmãs malvadas da Cinderela Cujos pezinhos não eram pequenininhos o bastante Porque elas arranjarem um príncipe cantado maravilhoso Que ia chegar com o sapatinho de cristal E ficar com aquele sapatinho com o pezinho pequenino E a peça Aí ó o problema Dessas jovens mocinhas que calçam 43 Né? A gente não pensa nelas Eu não pensava nelas Até que Eurico Não é Eurico de fato Mas a neta de Eurico Falou Vamos falar de sapatos grandes? E aí eu falei Vamos sim! Vamos sim! Só menchão maravilhoso né não? Gente que orgulho Que orgulho que eu tenho Dessas marcas que vem falar Partiu fazer menchão Ah! Esses sapatos aqui Não vão ficar aqui em casa Vão ficar aí na sua casa Você que tem um pé grande E que quer um sapatinho desses Por favor Mande a sua numeração Que eu vou escolher uma pessoa aí E vou mandar Com uma cartinha Porque eu não sou boba nem nada Já fico ali um amorzinho Dentro do sapato Tá? Então você que quer esse sapato Ou 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 esse sapato Você me manda um e-mail falando Quero esse sapato E aí você me manda um print do sapato Eu quero print, gente Pelo amor de Deus Vou achando o melhor A gente fazer um desfile Disso, né? Tira um print da tela Do sapato que você quer Eu vou botar tipo A numeração Pelo amor de Deus Só fala o que é o sapato Se você... Se ele couber no seu pé Se você for de fato Um 43 ou um 49 Tá? Vamos... Por favor Tchau 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 Percebe quão maravilhoso é? Porque assim Não é só tipo Ah, eu tenho um pé grande E aí nunca encontro sapato Mas aí agora encontro sapato Não é só isso É mais inclusivo ainda que isso Porque não é tipo Ah, lá eu vou encontrar Dois modelos de sapato E aí Acabou Não É tipo Ah, eu quero um cat Vermelho de bolinha branca Não é tipo Um sapato preto Um sapato branco E um sapato Marrom E o mais maravilhoso na minha opinião É que os clientes lá são tipo Senhorinhas E Cross dressers Sabe? Chegam as drags lá Pra comprar saltão Assim E aí ficam escolhendo o sapato Do lado das senhorinhas Que tem um pé grande Eu acho isso tão maravilhoso Isso é maravilhoso, né? É tipo Moda inclusiva Sabe? Jut 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 Jut